E aí jovens, aqui que fala o Tio Sam e hoje vamos para mais um vídeo de unboxing de produtos de TCG. Dessa vez, não é Pokémon, mas sim Yu-Gi-Oh! A coleção mais nova, Legendary Duelists Magical Heroes. Espero que a câmera tenha focado. Como vocês estão vendo, é uma coleção com uma capa bem nostálgica, né? A gente tem aqui o Sr. Yugi, a gente tem o Dark Magician, a gente tem a Dark Magician Girl. Isso aqui é como se fosse um Ash com o Charizard e Pikachu, se tratando de nostalgia e coisas antigas. Mas é a coleção mais nova. Lembrando que esse daqui é um mini set, não é uma coleção completa desse com os boosters maioresão. Inclusive, aqui vem 36 boosters nessa caixa, o que é muito parecido com o formato das booster boxes de Pokémon. E também vem 5 cartas, o que desconsiderando a energia, desconsiderando a carta reversa. E que essa coleção, todos os boosters em uma carta rara, já é uma coisinha também bem interessante. O outro ponto é que essa coleção, ela é bem curta. Então ela tem algumas coisinhas aqui bem diretas, bem rápidas. Mas pra vocês aí que curtem Yu-Gi-Oh! já deixa o seu like no vídeo pra gente saber disso aqui. E se vocês gostarem de que a gente traga mais conteúdo de Yu-Gi-Oh! Se inscreva no canal, deixa o like, comente, entendeu? Mostra o seu incentivo que assim a gente vai conseguir fazer uma forcinha, buscar alguma ajuda aí pra gente poder trazer esses produtos mais vezes, tá bom? Então esse produto, ele ainda não foi lançado no Brasil, mas ele vai ser lançado. Ele tá em inglês aqui. Ele é ultra quente, tá? Essa box aqui nesse momento. Vamos lá, vamos que vamos. Aqui mostra as informações. É um set bem pequeno, viu? Ele vem com 29 cartas comuns, 10 cartas raras, 8 super raras e 9 ultra raras. Ok. Todo booster vem uma rara. Então, não vamos perder muito tempo. Eu não conheço as cartas, eu não sei falar muito. Vamos fazer só o unboxing pra mostrar pra vocês das cartas e tudo mais. A Hero Lives Dark Magician Girl. Uau! Como comum ainda, hein? Winged Kurigo, um Jet Synchron e um Performapal. Essa daqui, a rara, ela vem com essa escrita prateada, tá? Em todas as cartas. Vai ser sempre a última carta de todos os nossos boosters. Se o booster vir com uma secreta ou com a ultra rara, ela vai ser a quarta carta, viu? Aqui vai ser sempre comum, comum. Aqui pode vir uma secreta ou ultra rara, que no caso é só uma comum. E a nossa rara foi o Onomatopick Up. Até agora somente cartas de boas, cartas comuns, com exceção do Winged Kurigo ali, né? Da Dark Magician Girl. Então, esses monstros aí são monstros que a gente conhece bem. É bem da hora, beleza. Muito voltado, né? Aí, ó. Mago Negro, Mago Negro pra tudo e qualquer lado. Temos um Skycrap Scrapper e um Scrap Iron Sino. Muita coisa nostálgica. Achei que é uma coleção muito voltada pra séries, né? De TV, pra séries do anime. O que é algo que é sempre bom. Gagagá tem muita coisa pra esse arquétipo aqui. Jet Synchron, Miracle Fusion. E tiramos uma Prince Illusion Magician. Essa aqui é a Secreta Rara. Não tem nada aqui no nome, mas ela é holográfica, né? O nível dela brilha, o tipo dela brilha. Bem da hora, bem bonita também. Voltado, né? Completamente aí pro Mago Negro. Odd Eyes Wizard Dragon. Também bem bonita essa criatura. E é isso. Segue o baile. Se você quiser ler essas cartas, como esse vídeo é gravado em Full HD, renderizado em Full HD, se você colocar na qualidade máxima aí, provavelmente você consegue ler alguns efeitos das cartas, tá? Enquanto vai pausando e conhecendo a coleção. Performa Pau Pendulum Sorcerer. Tá aí, em Pendulum. E o Secrets of Dark Magic. Esse aqui é muito... É muito... É mais um faraózão lá, né? É mais um faraózão, ou talvez uma pegada mais Pegasus. Eu não lembro ao certo onde que eu vi exatamente aquilo ali sendo usado no anime. Tune, tá na hora de Ultra Rara, hein? Go 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 Giant. Future Drive. As melhores Ultra Raras que tem aqui pra gente tirar é um Magician Soul. E um Elemental Hero. Um verdinho. Eles são muito... Estão muito, muito caros mesmo. É coisa de 70 dólares, é coisa de 100 dólares o Magician Soul nesse momento. E a gente abre aqui o Dark Magicians, o que não é a carta mais cara da coleção, mas é a mais bonita, na minha opinião. Olha que carta maravilhosa, velho. O Mago Negro com a Dark Magician Girl. Isso aqui pra mim é incrível, sabe? E a gente tirou um... Do 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 Dwarf Go 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 Glove. Go 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 Glove. É isso mesmo, são 3 e 3 Do 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 Broad, Pendulum, Number F-Zero, Spiral Plane, Onomato Pickup. A gente já até tirou. Como são poucas raras, a gente vai repetir muitas raras durante a Booster Box. O que não vai repetir vão ser só as secretas mesmo. As comuns vão ter muito. Essa aqui agora, a secreta, Satellite Synchron. Da hora também. Eu acho que vai ver jogo isso daqui. Magicians Navigation. Acho que é uma das cartas, né? Esse e o robozinho. O robozinho, vamos ver se a gente tira ele aqui de secreto. Porque eu me esqueci do nome dele. A Hero Lives. Performa Pau. A rara de Performa Pau. Muitas coisinhas bagunçadas aqui. Halfway to Forever, No Spatial, Quick Draw. E Performa Pau Selection Mas... Essa carta é linda, velho. Olha isso. Olha que secreta rara. Imponente, né? Querendo ou não. Lançamento. E o Magician of Dark Illusion também de rara aqui. Imponente, imponente. É uma coleção... Parece aquelas coleções de latinha, né, velho? Tipo aquelas coleções bem nostálgicas mesmo. Produtos, sabe? Já feitas, assim... Pra agradar um... Um público mais casual. Mas não. Ela tem as cartas nostálgicas e ao mesmo tempo bem competitivas. O Magician Soa é muito, muito forte, velho. Olha só. Tiramos um Elemental Hero Sunrise como ultra rara. Segundo ultra rara, segunda fusão. Eu acho que são as duas cartas que tem ultra rara fusão dessa coleção. Então se a gente tirar por acaso mais uma fusão aqui, vai ser repetida. Mas eu acho que isso não acontece nas Booster Box Yu-Gi-Oh, tá? Elas vêm lacradas da Konami e elas nunca repetem secreta rara e ultra rara. Talvez repitam secretas raras, mas ultra rara eu não me recordo. E olha que eu abri bastante box dessas coleções mais recentes. Não aqui pro canal, mas pro canal da Solo Sagrado. Que inclusive se você não é inscrito, se inscreva lá também. Lá tem mais conteúdo de Yu-Gi-Oh. E... Não, elas não vêm, sabe? As ultra raras não vêm, não vêm. Igual a gente aqui deslacrou, né? Tirou o lacre da Konami mesmo. A box tava lacrada. Normalmente elas não se repetem. Abrimos um G-G-G-G-G-Magician. São quatro gás mesmo, viu? Você que tá rindo de mim aí. Olha eu fazendo o efeito dos níveis ali, ó, com o Foil. Uh! 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 Parece edição, mas não. É a carta que é bonita mesmo. Zubá-Babá-Bancho! G-G-G-G-G-Cold! Top! É isso. Vamos lá. Chegando na primeira metade da Booster Box. Será que vão vir três ultras? Vou começar aí pro final aqui já, pessoal. Porque como a coleção é muito curta, nessa primeira metade eu acho que vocês já conheceram as comuns. São bem poucas, né? E a gente pode ir aqui em busca das raras e ultra-raras. Eu acho que o foco não está o melhor. Agora sim, deu uma melhorada aqui pro que a gente quer. Vamos lá. Anomatopoeia. E um Secrets of Dark Magic como rara. Nada do que a gente ainda não tenha conhecido. E lembrando, isso daqui não é uma coleção regular de Yu-Gi-Oh! Se você está achando que as cartas estão repetindo muito, elas estão repetindo mesmo. Porque o Booster é de cinco cartas e é bem limitado. Normalmente, quando você compra uma Booster Box, isso daqui, você tira quase todas. A não ser ultra-raras. E secretas que você precisa de três cópias. E aí, essas, você vai ter que acabar comprando a bolsa. Mas as cartas comum, aqui você vai tirar elas todas em grande quantidade. Tiramos um Generation Next. Né? Com os Elemental Heroes aqui. Bem da hora também. Uma pegada bem anime, né? Bem nostálgica aí. Opa! Tiramos uma ultra-raras aqui. Tivemos um spoiler, que é o Synchro Chase. Tá aí. Torcendo muito pra gente abrir um dos monstros de efeito como ultra-raras. Porque ambos são muito bons e são as cartas mais caras da coleção. Então, seria bem interessante mesmo aqui abrir isso. Dark Magician, viu? Esse daqui veio sem, olha só. Casalzinho aí. Ali não é o... É o Dark Illusion, né? Não é o Dark Magician. Mas é ele, né, cara? É ele, né? Acaba que é uma counterpart aí. Double Warrior, Go, 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 Giants. E mais um Odd Eyes, Wizard Dragon. Em seguida, pra gente não perder muito tempo aqui, a nossa ideia não é fazer review das cartas, tá? Eu não tenho um conhecimento muito amplo de Yu-Gi-Oh! Então, eu não sei te falar o que é bom. Eu sei te falar o que é que colecionavelmente está mais caro no momento. E os dados base, né, do set. Mas a Briguster é sempre boa, né, cara? É maravilhoso a Briguster. Vamos lá. Supreme King's ER. A gente tirou ele algumas vezes. Mas é que ele é meio que uma versão... Uma versão pêndulo, né? Do boss ali, do primeiro... Do primeiro anime. Magician's Rogue, Magician's, e tiramos o Excel Synchron. Ok. Até agora só duas outras raras. Normalmente são cinco na box, tá? É bem padronizado. Muito raro você abrir uma box com quatro. Às vezes você abre uma box com seis. E tiramos uma mágica que é o Favorite Hero, como ultra rara. Bonita, mas não é aquele monstro, né, de efeito que eu queria ali pra mostrar pra vocês. O quão topster é. Seria o Magician's Soul e o Elemental Hero ali. Liquid. Liquid. Liquid Hero. Number F-Zero, Doppel Warrior, Tuning e um Junk Converter. Esse daqui também joga simpaticamente, viu? Esse interfone tocou aí. Quem será que chegou, né, cara? Mas aí vocês vão ficar na curiosidade, né, galera do unboxing aí. Deixa nos comentários aí se vocês querem saber quem chegou. Mas vamos finalizar o unboxing aqui, sem dúvida. Vamos fazer de boas. Vamos lá. Temos aqui um Pendulum Dark Magician, o Supreme Z-King e o Magician Navigation. Caramba, tem que ter uma ultra rara aqui. Tem mais quatro boosters. Você aí que é das escolhas. Vamos lá. Fazer igual aquela carta do Yu-Gi-Oh! Que tinha do chapéuzinho. Qual desses quatro boosters está ultra rara? No um, no dois, no três ou no quatro? Mentaliza aí, hein? Vamos ver. Peguei o quatro aqui. Se você acertou, coloca nos comentários. Onomatopéria, Future Drive. Quatro você errou. Não acertou. Vamos pro booster três. Chromograph Sorcerer, Cosmic Blazer, Dark Magician. E sim! Você que disse três, você acertou. Satellite Warrior é a nossa ultra rara aqui. Um monstro síncron da coleção. E o Odd Eye's Wizard Dragon. Vamos para o booster dois. Às vezes você acertou pelo menos uma secreta, né? Não. O dois não estaria tão bom assim. E o booster número um. Ele veio pelo menos a secreta. Ele veio. Elemental Hero Honest Neos. Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha gostado de ver aqui as cartas de Yu-Gi-Oh! No canal. Lembrando mais uma vez que deixar o like, tá? Comentar no vídeo ajuda muito. Esse daqui foi o nosso loot final. As cinco ultra raras que a gente tirou. E aí? Foi da hora? Foi simpático? Se eu tivesse tirado um dos monstros de efeito, teria sido um pouco melhor, né? Mas é isso. Lançamento aí de Yu-Gi-Oh! Tentando aí sempre trazer as atualidades pra vocês de todos os card games. Espero que esse vídeo tenha sido útil pra vocês. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Não esquece de deixar o seu like. Se inscrever no canal, hein? Conto com vocês. Brofit dos Brothers pra encerrar. Até a próxima. Valeu demais! Woo!